São esses dois movimentos que o tempo todo você tem que alternar para que você mantenha, primeiro, a sua lucratividade e aumente a lucratividade. As empresas crescem sempre alternando entre dois tipos de atividades. Então ela vem para cá, depois para cá, para cá, depois volta, depois vem para cá, depois vem para cá. É assim que elas crescem. Quais são esses dois tipos? Primeira atividade, você manter a sua receita diminuindo seus custos. Ou seja, você vai olhar para a tua empresa e você vai ver tudo que não contribui com a receita e nem contribui com a satisfação do cliente. Você sempre vai olhar para essas três coisas, lucro, receita e satisfação do cliente. Então você sempre olha, cara, isso daqui, isso aqui contribui com a receita? Não. Isso aqui contribui para a satisfação do cliente? Não. Então por que a gente gasta dinheiro com isso? E daí o que acontece? Você corta aquilo, corta custos. Por exemplo, um escritório gigantesco e com uma sala enorme para o dono da empresa ficar lá, que nem um marajá lá no escritório dele. Isso contribui para a satisfação do cliente? Não, o cliente nem vem aqui. Isso contribui para o aumento de receita? Não. Contribui só para o ego do dono da empresa. Então o dono da empresa vai sentar numa mesinha igual a todo mundo e de preferência uma mesa barata. Começa a cortar custos. Começa a separar o que é ego e o que é necessidade. Muita coisa é ego. Talvez o carro da empresa. Ah, a gente tem aqui um carro lindo, bacana, grande. Será que precisa? Será que não precisa botar um carro mais barato, usado, bem adesivado e tudo mais usado ao invés de comprar um carro zero? Corta custos. Corta custos. Mantenha a receita. E satisfação do cliente também. De preferência aumenta a satisfação do cliente. Mas corta o custo. Essa é a primeira maneira. Segundo passo. Agora você vai manter o custo, não aumenta o custo e aumenta a receita. Como assim, Conrado? Você vai alocar o seu custo, as suas despesas, de maneira mais inteligente. Vou dar um exemplo. Digamos que você tenha dois vendedores. O vendedor A e o vendedor B. O vendedor A, ele recebe 100 leads por mês. E ele converte 10% num ticket médio de mil reais. Então, ele faz 10 vendas, 100 leads, 10%. Ele faz 10 vendas a mil reais. Então, ele faz 10 mil reais. O vendedor B, ele recebe 100 leads por mês. E ele faz 5% de conversão a um ticket de 200 reais. Então, daqueles 100 leads, ele faz 5 vendas e cada venda a 200 reais. Então, ele faz mil reais de receita. Ele não paga o salário dele com aqueles 100 leads. Bom, você tem 200 leads. E você está gastando dinheiro para você gerar esses leads. Digamos que cada lead te custe 10 reais, vai. Então, você gastou 2 mil reais pagando 20 reais por 200 leads. 200 vezes 10, então, vão ser 2 mil reais. E você faturou 11 mil reais. 10 mil do vendedor A e 1 mil do vendedor B. Teoricamente, você está no lucro. Legal, eu gastei 2 mil e estou faturando 11. Como é que você aumenta essa receita? E se ao invés de você pegar os 100 leads que você entrega para o vendedor B, você entregasse esses 100 leads para o vendedor A? Agora, o vendedor A tem 200 leads. Com isso, se ele converte 10%, ele vai converter 20 vendas a um ticket de mil reais. Então, ele vai fazer 20 mil reais. Você fazia 11 e agora você está fazendo 20. Mas você não mudou o seu investimento em leads, em tráfego, em anúncio para gerar o lead. Então, você continua investindo 2 mil reais para gerar 200 leads. Só que agora, os teus 2 mil reais estão gerando 20 mil reais e não 11 mil reais. Porque você alocou o seu dinheiro e lead a dinheiro de maneira mais inteligente entre os vendedores. Aí você vai falar o seguinte, mas Conrado, o vendedor B vai ficar sem fazer nada. Bom, se ele for ficar sem fazer nada, você treina ele para ele tomar vergonha na cara e aumentar o ticket médio e a taxa de conversão dele, você manda embora. Agora, como diz o Marcos Marques, o grande amigo, promova ele para o mercado. Então, você vai alocar o seu investimento de maneira mais inteligente. Então, quer dizer, você antes, você manteve a receita e diminuiu o custo. Agora, você manteve o custo e aumentou a receita. Depois, você faz o quê? Mantém a receita, diminui o custo. Depois, você faz o quê? Agora, você mantém o custo e aumenta a receita. São esses dois movimentos que o tempo todo você tem que alternar para que você mantenha, primeiro, a sua lucratividade e aumente a lucratividade. Corta custos, mantém receita. Mantém custo, aumenta a receita. E vice-versa, o tempo todo. São os dois movimentos, as duas atividades que toda empresa tem que fazer para crescer. Se você não tiver os seus indicadores, não tiver os números, você não está fazendo isso porque você nem sabe qual é o custo, qual é o lucro, qual é a receita, onde que você aloca o seu dinheiro. Você nem sabe. Então, você não vai conseguir melhorar o teu retorno sobre o investimento porque você nem sabe dos seus números. E o que você não mede, você não gerencia. Ok? A gente se vê na próxima aula. Você gostou desse conteúdo? Então, eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias, ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa. E quer saber mais? Esse curso vai custar apenas R$ 97,00. Exatamente, R$ 97,00 para você aprender como aumentar o lucro da sua empresa dois dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar.